A primeira é a Ioana, ela é a menina que desenha ou fica ouvindo música quando o professor para de explicar, e também a do capuz que fica com o moletom azul escuro e ela tem o cabelinho bem arupeadinho. E parece que essa cidadã tem a mania de sempre ficar nas três primeiras fileiras ou na frente, ela não gosta do pessoal do barulhinho pois ela diz que tem vergonha deles pois os professores ficam pirados. Ela e dita mais é mediana, ela usava um óculos lindo, mas ela quebrou o menino que não cuida das coisas mano. Espera aí, eu sou a Ioana, kkkk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí